A CIDADE NO BRASIL 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 É, e o Caio além de bem defensivo, né? Às vezes ele se arrisca o ataque, dessa vez ele se arriscou aqui pela ponta esquerda, tava muito sozinho com dois marcadores da equipe do Brasil e acabou ganhando apenas o arremesso lateral pra equipe do Rio Branco. Que já foi cobrado, tá com o CIDADE NO BRASIL Caio, tá com o CIDADE NO BRASIL Vitor. Já vem descendo o Brasilis com o Samuel. Abre com o Rômulo. Rômulo domina, começa com o Jorge, o volantão Jorge pra equipe do Brasilis. Tenta o lançamento, buscando o Bruce. Bruce e Patrick. Deixa só sair o Patrick, é lateral pro Rio Branco, campo de defesa já cobrado. Vem com o Crepaldi agora. Crepaldi domina. Abre ali com o Rafael Cursino. Cursino para, prende, observa. Abre pelo lado da esquerda com o Caio. Começa atrás com o William. William abre, lado direito com o Crepaldi. O Rio Branco tentando encontrar espaços da defesa da equipe do Brasilis. Domina Crepaldi, abre ali pro Caio no campo defensivo. Tá mais atrás com o Rafael Cursino. Tenta o lançamento aqui pelo lado esquerdo, buscando o Leandro Guizzi. Chega Rômulo, bate a carteira e vem de novo o Eliú pra fora. Uma boa tentativa. Primeira do Rio Branco, Gustavo. É, e o Eliú do meio da rua, que surpreendeu o goleiro Rander, né? Mas o Rander tava bem posicionado e também a bola acabou saindo pra linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Rander do Brasilis, Gabriel. O Rio Branco, que é o líder da chave do grupo 3 do Campeonato Paulista da segunda divisão, tem seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Vem de vitória por dois a zero sobre o Jaguari Una, aqui no estádio da Silvita, em Americana. Foi o primeiro jogo em casa do Tigre. na competição. E com o triunfo, o Alvinegro alcançou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde 1996. Já vem descendo o Brasílis, agora aqui pelo lado direito com o Rômulo. Tem do lado ali o Túlio. Chega Túlio. Baixinho Túlio, encara a marcação, sai de um, sai de dois. Na cara do gol, chega bem. Chega muito bem o William. Bate a carteira dele, Gustavo. É, mas o Túlio fez fila ali, né? Driblou o Leandro Guizzi, driblou também o zagueiro William, só que na hora do arremate, o Crepaldi foi lá pra atrapalhar a situação do Túlio. O aluno bate e rebate, a bola acabou sobrando pro goleiro Alain, mas boa chegada da equipe do Brasílis, Gabriel. E sempre pelo lado direito ali com o Túlio, esse baixinho tá infernizando a vida da defesa do Rio Branco. E ali o Rafael Cursino domina, o Rio Branco vai tocando a bola no campo de defesa. Chega com o Crepaldi. Crepaldi observa, tenta ver que abre com o Caio pelo lado esquerdo. Volta pro Crepaldi. Crepaldi observa, tenta, o Branco tem como ponto forte algumas de suas jogadas, a ligação direta. Rafael Cursino abre aqui pelo lado esquerdo com o Léo. Pede a passagem do Davi. O Davi passa, mas chega bem. A defensiva do Brasílis, o sistema defensivo, Gustavo Belofardi. Falta bem marcada. Falta do número 9 do Branco, o Davi, no zagueiro João Pedro. Falta que já será cobrado pelo goleiro Rander. Nome diferente do goleiro do Brasílis, né, Gabriel? O goleiro Rander, goleiro Rander da equipe do Brasílis. Joga lá pra frente, vai tentar buscar o Túlio aqui. Leandro Guizzi perde de cabeça, domina o Túlio ainda. Tem a passagem do Rômulo. Leandro Guizzi chega, bate a carteira dele, na verdade era o William, o Crepaldi. Zagueiro bateu a carteira, botou pra lateral, vai com o Rômulo. Rômulo domina, tem o Jorge aberto sozinho. Vem o Jorge. Tenta abrir por Bruce. Chegou bem o Thiago. Pode ser um bom contra-ataque do Rio Branco. Puxa Thiago pela intermediária. Rômulo domina, tem o Jorge aberto. Ele, pelo lado com o Léo, é falta pra equipe do Rio Branco, Gustavo Velofarte. Atrás, o lance anterior. É, o Camilo Zarpelão estava dando vantagem. Jorge aberto sozinho. Vem o Jorge. Essa vantagem não existiu na sequência da jogada. Ele acabou marcando falta no atacante Thiago. Vem, bola na área. Tá longe, né, Gabriel? Vem com o Jorge aberto sozinho. Vem o Jorge. Tá, o Eliu. Parece que, será que ele vai arriscar de longe aí. Tá longe. Rafael Cursino, autorizado. Vamos. Rômulo domina, tem o Jorge. O que que ele vai ver? Ele vai mandar direto, Rafael Cursino, pra longe. De longe pra longe, Gustavo Velofarte. É, essa foi longe mesmo, viu, Gabriel? Apenas tiro de meta pro Brasiles, que será cobrado pelo Rander, que é um goleiro alto também, hein, Gabriel? Vem com o João Pedro. Vai pro Furigo. Furigo abre aqui pelo lado direito com o Samuel. Samuel busca o Rander. O Rômulo. Rômulo domina. Tenta mais à frente aqui com o Túlio. Tem a marcação, dominou mal. Bateu a carteira dele, a lateral pro Rio Branco. Vem com o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi chega pro Léo. Chega Leandro Guizzi. Eliu. Eliu observa. Leandro Guizzi. Tenta mais à frente e chega pro Davi. Rio Branco toca bem. Vai pro Léo, pro Rafael Cursino. Bate a carteira dele. Vem com o Caio. Bem no corte, o Caio. Abre lá. Pelo lado direito com o Patrick. Está livre. Tem um corredor à sua frente. Passa bem. Tiago domina. Tenta pro Davi. Fica. Um bate e rebate ali. Afasta a zaga do Brasiles. Vem o Rio Branco ainda. Com o número 8, que é o Léo. Abre pro Leandro Guizzi. Tenta o lançamento pra grande área. Chega bem. O João Pedro e afasta. Volta pro Rio Branco. Tiago aqui pelo lado esquerdo. Vem o Tigre tentando. Tramando pra cima da equipe do Brasiles. Só que perdeu o domínio da bola. Bate a carteira a equipe do Brasiles. Mete o bico. Vai cair aqui com o Crepaldi. Crepaldi chega pro William. William pro Rafael Cursino. Rafael Cursino abre lá pelo lado direito com o Patrick. Rio Branco tentando encontrar espaços na defesa da equipe do Brasiles. Um time bem fechado, né? Gustavo Villofardi. O time do Brasiles tem dado bastante dificuldade pro meio de campo do Rio Branco que toca muito bem a bola. É, o Brasiles nas três primeiras partidas ganhou uma e empatou duas. Quer dizer, uma equipe que ainda não perdeu na competição. Como tá jogando fora de casa, né? Um empate até que não seria um mau resultado pra equipe de Águas de Lindóia, Gabriel. Águas de Lindóia. E vem descendo a equipe do Rio Branco. Vai tentando com o Caio. Caio chega pro Léo. Léo pro Rafael Cursino. Rafael Cursino para, prende, tenta abrir ali pro lado esquerdo. Observa. Chega com o Léo, tabela. Vai tentando buscar espaço no Rio Branco. Encontra o Patrick lá pelo lado direito sozinho, mas o lançamento foi muito forte. Saiu pra lateral. A intenção foi boa, né, Gustavo Villofardi? A intenção foi boa, mas o passo é muito forte, né? O Patrick nem que tivesse três pulmões conseguiria chegar na sua bola, Gabriel. Enfetecendo o Brasilis. Tenta o lançamento buscando o Kaique. Já fica a bola da defensiva do Rio Branco com o William. O William chega pro Caio. Caio domina. Tenta, observa. Volta pra trás pro William. William abre pro Crepaldi. Crepaldi que está substituindo o zagueiro William. Zaga titular do Rio Branco, o Ellerson. A zaga titular do Rio Branco é o Ellerson e o William, mas o Ellerson sofreu uma torção no joelho esquerdo no treino da última sexta-feira e com isso ele está fora. Por isso, Crepaldi, garoto que era já das bases do Rio Branco, Crepaldi sendo aproveitado aí pelo Tigre, né, Gustavo? É, ele é um daqueles jogadores da lista B, né? A gente tava até conversando com o Thiago Bernardi antes da partida. Tem sete jogadores nesse atual elenco do Rio Branco que são da lista B, ou seja, jogadores que vieram das categorias de base. Crepaldi então sendo aí aproveitado pelo Rio Branco, uma boa chance aí pro garoto mostra trabalho pro técnico Rafael Pereira, já que a zaga do Rio Branco sofreu apenas um gol nessas duas primeiras rodadas que foi contra o União Barbarense. Vem descendo pelo lado esquerdo a equipe do Rio Branco, recupera a equipe do Brasilis, já fica ali com o Rômulo. Rômulo vai pro Samuel. Samuel começa tudo lá atrás com o goleiro Rander. Rander chega com o João Pedro, domina o Brasilis. Tenta também buscar espaços na defensiva do Rio Branco. Volta aqui pro goleiro Rander. Tem dificuldade o Brasile pra sair com essa bola. Vem com o Samuel. Samuel observa. Quem se movimenta? Chega o Jorge. Volantão Jorge. Abre com o João Pedro. João Pedro pro Bruce. Bruce tem a aproximação ali do Kaique. Aí chega o Furigo. Ele volta, recua pra trás. Tenta bater a carteira ali o Thiago, mas o Pedro marca a falta. Muito forçada essa falta, hein, Gustavo? É, a falta que o nosso querido João Pedro agradece, né? Porque ele estava apertado na marcação ali. Podia perder a bola, né? Podia perder a bola, mas o Thiago acabou dando um empurrãozinho, né? Dando uma ajudinha pro zagueiro do Brasilis. Vem com o Rômulo tentando mais à frente pro Luiz Gustavo. Passe errado. Vai recomeçar tudo de novo a equipe do Brasilis. Fica, pressiona a posse de bola da equipe do Brasilis. Erra, força o erro do Brasilis e o lateral é pro Rio Branco no campo de ataque, Gustavo. É, o Rio Branco marca a saída de bola do Brasilis, né? E a equipe de Águas de Lindóia com muitas dificuldades pra sair jogando aqui na defensiva, Gabriel. Difícil a transição pro campo de ataque da equipe do Brasilis. Bem, o Túlio ali tenta meter o bico, sai aqui do campo de defesa. Vem com o número 7, que é o furigo. Recupera. O Caio tentou, arriscou, vai pela linha de fundo, tiro de beta pra equipe do Brasilis, Gustavo. É, e o Caio mostra que pro Rio Branco tentar o gol ele vai ter que chutar de longe, porque o Brasilis marca muito forte, né? Não sai muito pro ataque e quando o Rio Branco tá com a bola, todo mundo se fecha, né? Então tem que tentar o chute ao gol pra tentar sair o primeiro gol. E temos alguns torcedores aqui do Brasilis ali na sombra ali do setor visitante. Escondidos da sombra do setor visitante. De 10 a 15 torcedores da equipe do Brasilis aqui no Décio Vita. E o Rio Branco tenta descer agora aqui pro campo de ataque com o... Começou? William. Crepaldi. Crepaldi para o William. William domina, observa. Vamos repassar a escalação, Gustavo, pro pessoal também da FPF TV. Esse é o meu jogo. Em parceria aqui com a TVSB Notícias. A escalação novamente do Rio Branco, enquanto está tramando aqui no campo de defesa do Tigre. Muito bem, então. Desejando um bom dia, então, pros amigos da FPF TV, portal SB Notícias também. Escalação do Rio Branco, um Alan, dois Patrick, três é o Crepaldi, quatro William, seis é o Leandro, cinco Caio, oito Léo, sete Elil, dez o Cursino, o nove é o Davi, o onze é o Thiago, o técnico Rafael Pereira. No Brasilis, um Rander, dois Rômulo, três Samuel, quatro João Pedro, seis Bruce. Vai com você, Gabriel. Só um instante, só um instante. Vem com o Patrick aqui pelo lado direito. Vai tentando o Rio Branco, cruzamento. Goleiro Rander! Oh, goleiro Rander! É, escanteio pro Rio Branco, Gustavo Rander bateu roupa, não segurou a pelota, saiu escanteio. É o tipo do lance que o goleiro, ele já acha que encaixou a bola e já tá pensando na próxima jogada, né? Nessa de pensar a próxima jogada, ele acabou se atrapalhando e deixou a bola sair pra escanteio. Escanteio pro Tigre, Gabriel. Vem o Léo pra cobrança aqui do escanteio. Observa a área ali, traz o cruzamento muito curtinho, afasta Jorge. É novo escanteio pra equipe do Rio Branco. Vem com o Léo. Léo bateu mal na primeira, quem sabe na segunda tentativa. De novo, vem o cruzamento, de novo muito baixo. Jorge afasta, é lateral pra equipe do Rio Branco. Vem com o Patrick, tenta cobrar rápido. Não encontra opções. Tenta buscar ali o Thiago. Thiago chega, vem com o Patrick, vai tentando de novo. O Rio Branco, o Thiago buscando ali o cursino. O Léo abriu aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi, que estava livre. Tem o Davi também mais à frente. Chega bem o Thiago. Dá vantagem o árbitro. O Leandro Guizzi abre aqui com o Eliú pro Davi. Chega Rander. Fica com a bola, Gustavo. Mais uma vez o Rander saindo do gol pra fazer a defesa. Vai o Brasília. Só completando a escalação do Brasília, Gabriel. Antes o ataque. Belo lançamento. Vem com o Túlio. Entrada na área. Tenta driblar o goleiro. Afasta a zaga do Rio Branco. Um belo lançamento do Talisca buscando o Túlio. Quase que ele marca o primeiro gol do Brasília, Gustavo. É, e o Túlio na cara do goleiro Alã perdeu uma chance clara, clara do Brasília. Abriu o placar aqui no Décio Vita. Só completando a escalação do Brasília. Então, o 5 ao Jorge, o 7 ao Furigo, o 8 ao Talisca, o 10 ao Luiz Gabriel, o 11 ao Túlio, o 9 ao Kaique. O técnico é o Juarez Leite. É o Talisca que fez esse lançamento sensacional buscando o Túlio. E agora ele tenta fazer outro lançamento buscando o Kaique, mas chega o Patrick. Que recupera pro Rio Branco. Vem com o Rafael Cursino. Abre de novo pelo lado direito com o Patrick. Patrick observa. Tem a passagem do Thiago. Pega com o Thiago. Tenta a tabela. Mas o Thiago devolve muito forte. Linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Brasília. O Brasília, que é o time da cidade de Águas de Lindóia. E vem de vitória por 2 a 1 sobre a Itapirense no estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia. Além disso, o Brasília empatou na estreia 2 a 2 com o 15 de Jaú fora de casa. E empatou em casa com o Independente de Limeira em 0 a 0. E vem a equipe do Brasília. Chega o Patrick ali na marcação. Bota para a lateral. Bicão para a lateral da equipe do Rio Branco. Já vai descendo com o Bruce ali para cobrar. Busca o Kaique. Kaique e Bruce. Bruce, abre. Tenta abrir aqui para o Túlio. Chega o Leandro Guizzi. Vem com o Rômulo. Ele observa. Começa mais atrás com o Luiz Gustavo. Luiz Gabriel. Luiz Gabriel domina. Passa por 1, passa por 2. Bate para fora, Gustavo. Quando chega o Brasília é fazendo fila na defensiva do Rio Branco. É, o Brasília é aquela história, né? Joga fechadinho, mas quando tem a bola no pé e consegue sair jogando, não tem medo de arriscar não. Agora, foi o número 10, o Luiz Gabriel que tentou o chute. Não pegou muito bem na bola, mas valeu a tentativa do Luiz Gabriel da equipe do Brasília. Gabriel. É, o meu charé. É muito o Gabriel. É muito o Gabriel. Vem com o Patrick aqui. Já volta para o William. Pelo lado direito. Já abre com o Rafael Cursino. Cursino com o Caio. O Branco tentando trabalhar a bola aqui no sistema defensivo. Pressiona também a equipe do Brasília. O Caio domina. Tem ali o Luiz Gabriel. Faz a falta. Falta para a equipe do Rio Branco. Carrinho no Caio, hein, Gustavo? É, acertou a bola, acertou o jogador e falta bem marcada pelo Camilo. O Zarpelão, de 38 anos, Gabriel. É, ele que é professor de educação física. E ele só pitou um jogo nesse Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que foi, por sinal, o último que ele esteve à frente de uma arbitragem. No dia 7 de abril, a primeira rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o América ganhou por 1 a 0 do Mandeirante pelo Grupo 1 da competição. E o Rio Branco tenta trabalhar aqui no campo de defesa. Já abre com o Caio. Caio observa. Não tem ninguém para fazer a ligação direta. E o Rio Branco inverte agora os seus atacantes. O Davi caído pelo lado direito, o Thiago pelo lado esquerdo. Foi assim que saiu o pênalti, né, no jogo contra a equipe do Jaguariúna. Que o lateral Murilo fez o pênalti no Thiago, o Rafael Cursino bateu, o Rio Branco fez 1 a 0, largou na frente. E aí teve um pouco mais de tranquilidade dentro do jogo. William abre lá pelo lado direito com o Patrick. Ele para, prende, tenta... Vai descendo o Patrick. Todo espaço sensacional, Patrick. Bate a carteira dele e Samuel recupera para a equipe do Brasília... do Brasílis. E o João Pedro tenta o lançamento. Vai ficar fácil aqui no campo de defesa para o William. William domina. Chega no Caio. Caio tem aqui pela esquerda o Rafael Cursino. O Leandro Guizzi está subindo. Ele vai tentar o lançamento. Mas chegou o Luiz Gustavo, bloqueou o passe do meio-campista do Rio Branco. E desce com o Romulo. Tenta de novo o passe para o Luiz Gustavo. Muito forte. É lateral para o Rio Branco no campo de defesa. Nesta semana o Rio Branco oficializou a contratação de três jogadores. E eles aguardam a divulgação de seus nomes no vídeo. O Rio Branco aí se reforçando para o torneio. Chegou o Gabriel, goleiro, que está no banco de reservas. É o reserva direto do goleiro Alan. Também chegou o Alex, zagueiro, que estava no céu de Alagoas. E o Micael Volante, que estava no Deportivo Mafra de Portugal. E vem o Rio Branco com o Leandro Guizzi. Dentro o lançamento para a grande área. Torcida pede pênalti no Davi, Gustavo. E aí, foi pênalti mesmo? Ah, tive a impressão que não, viu, Gabriel. Acho que o Davi forçou a barra ali no meio da defensiva do Brasilis. Para mim, lance normal. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Rander. E vem, só para completar a informação, e o Rio Branco também presta a anunciar o Micael Volante, né? Que estava no Deportivo Mafra de Portugal. E que também já teve uma passagem pelo União Barbarense. E vem o Brasileis aqui pelo lado direito com o Túlio. Já estava marcado o impedimento. Impedimento para o Rio Branco cobrar no campo de defesa. Impedimento meio marcado e o Rio Branco tem que abrir o olho com o Túlio, hein? Ele é o motorzinho da equipe do Brasileis. Ele que cria as melhores oportunidades para a equipe visitante, Gabriel. O Eliú já abriu ali pelo lado direito com o Patrick. Patrick, tem a presença ali do Davi. Tenta a tabela. Foi muito forte a devolução do Davi. Patrick ainda tenta, mas só protege o João Pedro. É linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Brasileis. Deixa eu mandar abraço para a galera que está aqui na nossa sintonia, Gabriel. O Dimas Zayas está aqui com a gente. E o Ademilton Mariano também está na nossa sintonia. Pelo portal SB Notícias e pela FPF TV também. Grande abraço também pela FPF. Acompanhando o jogo, o Marcos Vieira Ribeiro. Guarulhense. Hoje o professor Laércio Ramos não está aqui conosco, mas certamente ele te mandaria um grande abraço. Ele que faz aniversário amanhã. 29 de abril. Um abraço para o Marcos Vieira Ribeiro. E olha o Rio Branco tentando. Ali foi muito forte. Lateral para a equipe do Brasileis. Campo de ataque. Vai tentando descer com o Bruce ali. Vai chegando o Bruce para cobrar. Chega para o Kaique. Patrick comete falta. É falta para a equipe do Brasileis. Pode vir cruzamento para a grande área, Gustavo. É, vem bola na área da equipe do Rio Branco. Falta que será cobrado pelo lateral esquerdo o Bruce, Gabriel. O Bruce, nome internacional da equipe. Do Brasileis. Se prepara ali para fazer a cobrança o Bruce. Vem cruzamento, vem cruzamento. Todo mundo na área do Rio Branco. Levanta o Bruce. Chega. Olha o gol do Brasileis. Jorge. Gol. Gol do Brasileis. Ele levantou. O Bruce, cobrando a falta pelo lado esquerdo, levantou nas costas do goleiro William. O Jorge chegou. Cabeceou no ângulo indefensável para o goleiro Alan. Falha também da equipe do Rio Branco na marcação. Mas o Brasileis abre o placar. É gol do Brasileis. Agora Brasileis 1, Rio Branco 0 no Décio Vita, Gustavo Belofardi. E bela cobrança de falta do Bruce, né? Cruzamento perfeito na cabeça do Jorge. Ele estava sozinho, sozinho para cabecear. E jogou no ângulo do goleiro Alan. Marca o primeiro gol a equipe visitante, o Brasileis, Gabriel Peter. É o Brasileis na frente. E vem com o Patrick aqui pelo lado direito a equipe do Rio Branco. Tenta o cruzamento. Tenta reagir rápido a equipe do Tigre. Mas já vem para o contra-ataque. Vem com o Jorge. Ele observa. Abre aqui para o Luiz Gabriel. Luiz Gabriel domina. Pelo lado direito agora com o Túlio. Tem a marcação do Leandro Guiz. Volta para o Luiz Gabriel. Tenta ali. O Thiago chega. Comete a falta. É nova falta para o Brasileis no campo de ataque. Pode vir novo cruzamento aí, Gustavo. É, e o Brasileis com o gol se empolga, né? Mais uma chegada da equipe visitante ao ataque do Rio Branco. Falta bem marcada pela arbitragem. Vem bola na área da equipe de americana, Gabriel. É, o Tigre sai atrás do placar. Saiu atrás apenas uma vez do placar no jogo contra a União Barbaresa. Na estreia, conseguiu a virada por 4x1. E agora vai ter que remar de novo contra a equipe do Brasileis. Brasileis que vai assumindo com esta vitória a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Vai para a bola o Bruce. Ele que fez o cruzamento do gol agora há pouco. Levantamento, balada para o Túlio. Chega a Alan. Fica com ela. Novamente quase que chega a equipe do Brasileis, Gustavo. Mais uma boa cobrança de falta do Bruce, né? Só que o Túlio furou na hora do cruzamento, né? Se acerta o chute, podia ter criado mais uma grande oportunidade para a equipe do Brasileis. Chega ali o Luiz Gabriel. Bota para a lateral. É lateral para a equipe do Rio Branco com o Leandro Guizzi no campo de defesa. Busca o Caio. Caio domina. Tem a marcação ali do Túlio. Túlio comete falta. Vem com o Eliú. Vem o Rio Branco. Agora tentando trabalhar. Abre aqui pelo lado esquerdo. Pode ser um bom lance para o Thiago. Muito forte. Sai para a lateral. É lateral para o Brasileis. Apenas no campo de defesa. Que já não tem pressa para cobrar, Gustavo. É, se com o 0x0 já não tinha tanta pressa, agora com o 0x0 no placar vai ter menos pressa ainda. E o técnico Rafael Pereira já fez uma troca, né? O Thiago começou na ponta direita. Agora ele está aqui na ponta esquerda, Gabriel. E vamos para a parada técnica. Vamos para a parada técnica. Aproveitando a parada técnica. Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV. Esse é o meu jogo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Jorge subiu sozinho nas costas do William. Puta bobeira. E o Jorge, eu suei tanto o Jorge, que ele não dava para errar. O dois também não dá para errar. O Jorge não dá para errar, né? Ele é... Eu acho que ele é bambino. O dois não dá para errar, não. É doido. É, o Romulo é fácil também. Romulo, o Jorge. O dois, sei como será. O Tulli também não dá para errar. Pequenininho. Olha, o goleiro. O resto já está para confundir. Tempo técnico ainda das equipes. Mas, Gustavo, vamos falar um pouquinho desse início, desses primeiros 22 minutos de jogo, né? O Rio Branco começou... Tem muita dificuldade para entrar na defesa do Brasílis, isso é claro, né? Mas ele começou pressionando, tentando buscar, e a gente viu o Brasílis muito perigoso nos contra-ataques. O gol saiu de uma falha, mas o Brasílis já vinha ameaçando bem a meta do Rio Branco, né? É, mas o gol premia a postura tática da equipe do Brasílis, né? O Juarez Leite, ele mostra que sem a bola volta todo mundo, né? E com a bola ele explora o contra-ataque com o Tulli aqui na ponta direita. Teve duas chances bem claras aqui neste primeiro tempo. O Rio Branco, como mandante, tentando buscar o jogo, mas com muitas dificuldades de penetrar a defensiva da equipe do Brasílis. Tanto é que as únicas chances do Rio Branco foi com o Elio, com o chute do meio da rua, e a outra com o Caio aqui, perto do balão da grande área aqui, né, Gabriel? Poucas oportunidades por parte do Rio Branco, né? Poucas oportunidades, né? Por uma equipe que se marca muito bem, que é a equipe do Brasílis, né? E na única, uma das poucas chances que teve, na bola aérea acabou sendo premiado com um gol. Rio Branco e Brasílis que nunca se enfrentaram oficialmente, né, na história, mas eles jogaram um... Fizeram um jogo treino antes do Campeonato Paulista da segunda divisão. Olha o Romulo ali desviando, é escanteio para o Rio Branco, daqui a pouco é completo. Vem o Tigre agora aqui pelo lado. Direito tentando cobrar o escanteio. Vem com o Eliú. Pode ser uma boa chance para o Rio Branco. Eliú na bola. Faz o levantamento. Tenta no Thiago, passa por todo mundo. Vai cair com o Thiago aqui, era o Davi na verdade. O Thiago lá pelo lado direito, volta com o Patrick. Tenta. O levantamento para a área foi gasteiro. E pode ser um contra-ataque bom. É o baixinho, Túlio, contra o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi tenta, faz a falta nele. O Túlio foi bem. O Leandro Guizzi na recuperação. E o Túlio ali agora agride, né, Gustavo? É, ele tentou agredir e errou, né? Ele foi chutar o jogador do Branco e errou o chute. Agora ele leva uma bronca do Caio Zarpelão, Gabriel. Camilo Moraes, Zarpelão. É, ele dá uma bronca ali dos dois e o jogo já está recomeçado. Vem com o William. William abriu lá pelo lado direito com o Patrick. Tenta para o Thiago, faz a falta, é falta. Para o Rio Branco, para o campo de ataque. E o Branco que já enfrentou essa equipe do Brasileis num jogo treino antes desse Campeonato Paulista da Segunda Divisão foi no dia 2 de abril lá no CT Oscar Inn Resort em Monticião. 2x2 foi o resultado. Os gols do Tigre foram anotados por Eliu e Braga. Esse jogo treino que, como curiosidade, serviu de teste para o VAR. O árbitro de vídeo que tem sido utilizado aí nas primeiras rodadas já estreou ontem no Campeonato Brasileiro, inclusive dando um pênalti para a Chapecoense na vitória por 2x0 sobre o Internacional. E vem agora aqui pelo lado direito do Rio Branco. Faz o cruzamento para o Rafael Cursino. Cabeçada fraca, linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Brasileis, Gustavo. É, e o Rafael Cursino, diferente das duas primeiras partidas, está muito sumido hoje, né? A marcação muito forte do Brasileis esconde o jogador do Rio Branco que não consegue criar oportunidades. E você falou desse jogo treino do Rio Branco com o Brasileis foi 2x2. É a prova da qualidade da boa equipe do Brasileis, né? Mesmo jogando fora de casa, um jogo muito parelho que foi 2x2 nesse jogo treino, Gabriel. É, e o Brasileis também foi enfrentar a equipe do 15 de Jaú, que talvez seja uma das grandes favoritas na competição, e arrancou um empate lá em Jaú. Vem descendo o Rômulo pelo lado direito. Chega Leandro Guizzi, muito bem. Bota para a lateral. É lateral para a equipe do Brasileis no campo de ataque. Não tem pressa o Rômulo. Tenta mais lá frente buscando o Luiz Gabriel. Chega o Furigo. Afasta o Rio Branco de novo. E a lateral para o Tigre. Tem poucas opções, ele observa. Faz o lançamento tentando. O Eliú sofre falta para o Rio Branco no campo de defesa, Gustavo. É, e o Talisca fez a carga no Eliú. Falta bem marcada, falta já cobrada pela defensiva do Rio Branco. Vem com o Crepaldi. Crepaldi domina, abre com o William. William vai para o Eliú. Eliú observa ali, tenta o Léo, passa errado, devolução errada do Léo. Recupera o Eliú. Trabalhando um pouco mais equado. Chega para o Rafael Cursino. Rafael Cursino observa. Ele domina, penteia a bola. Joga para o Eliú. Eliú vai para o Léo. E o Branco tentando buscar espaços. Agora tenta o lançamento para o Leandro Guizzi aqui pelo lado esquerdo. Tem a marcação do Rômulo. Domina, chega Rômulo. Bota para a lateral. É lateral para o Rio Branco no campo de ataque. Vem com o Leandro Guizzi. Ele observa. Tem a aproximação ali do Davi. Chega de novo para o Léo. Não consegue. Bate a carteira dele. A equipe do Brasílios envenecendo com o Luiz Gabriel. Tenta o chapéu. Chega. Lotulio. É falta para a equipe do Brasílios no campo de defesa, Gustavo. Falta bem marcada pelo árbitro Caio Zarpelão. Falta já que será cobrada pela defensiva do Brasílios. E o Brasílios segue sem pressa nenhuma para bater a falta, Gabriel. Bateu mal aqui, hein? Muito forte a bola do Luiz Gabriel. É lateral para o Rio Branco. Lado, lado direito. Vem com o Patrick. Não tem muitas opções. Já joga ali com o Rafael Cursino. Rafael Cursino também. Observa. Chega no Eliú. Eliú domina. Abre aqui pelo lado esquerdo. Tenta. A ligação direta. Rômulo chega bem. Cai no pé do Davi. Davi para. Prende. Tenta de novo. Bate a carteira, Jorge. E vai descer aqui pelo lado direito com o Túlio. Túlio domina. Pode ser um bom contra-ataque para a equipe do Brasílios. Passa por um. Não passa pelo Caio. Bate a carteira. Bota para a lateral, Gustavo. É, e o Túlio tem muita facilidade no mano a mano, né, Gabriel? Já passou pelo Leandro Guizzi. Como adiantou muito a bola, o Caio acabou cortando o ataque da equipe do Brasílios. Olho aberto com esse número 11. Túlio da equipe do Brasílios. Mas competição começando agora, mas é muito bom o jogador, Gabriel. Muito rápido. Um jogador muito arisco. Difícil para a marcação. E olha aqui a equipe do Brasílios. A torcida reclama de falta. Vem com o Samuel. Abre pela direita com o Rômulo. Rômulo tenta para o Talisca. Talisca abre com o número 7, que é o Furigo. Furigo mais pela esquerda com o Bruce. Vem descendo a equipe do Brasílios. O Bruce arrisca. Alan. Spalma ali, vai ficar com ela. Domina bem o goleiro do Rio Branco. Dá o balão. Tenta buscar o Thiago. Chega bem a equipe do Brasílios. Recupera o Eliú. Tenta o Davi, passa errado. E pode ser contra-ataque com o Luiz Gabriel. Abre aqui pelo lado direito com o Túlio. Chega bem, Crepaldi. Domina e recupera. E pode ser contra-ataque agora do Rio Branco. Tenta a tabela. Jorge fica com ela. Recupera ainda. Vem com o Léo. Léo para. Tenta, passa pelo Jorge. Chega no Davi. Davi começa tudo lá atrás com o Caio. Caio tenta. Belo passe de calcanhar do Thiago para o Cursino. Por cima do gol. Mais um passe do Thiago, Gustavo. Belíssimo passe. Belíssima tentativa do Rio Branco. É, e bela jogada do Rio Branco. Primeira chance que o Rio Branco consegue penetrar na defensiva do Brasílios. Só que na hora da finalização, o Davi acabou chutando longe, longe do goleiro Hander. Tiro de meta para a equipe do Brasílios, Gabriel. Tiro de meta. Vem o Brasílios ali com o Kaique tentando. Busca o Bruce. Pé alto. Vem o Rio Branco. Vai para cobrar. Buscando o gol de empate. Eliú tenta abrir pelo lado direito. Vem com o Thiago. Thiago para o Davi. Domina mal. Chega o Rômulo. Tenta de novo o Thiago. Torcida pede pênalti. O juiz não dá nada. E o contra-ataque pode ser bom. Pode ser bom com o Kaique lá pelo lado esquerdo. Tem a marcação do William. William. Chega com o Kaique e o William de novo. Bem demais, Crepaldi. Bate a carteira. Recupera para o Rio Branco, Gustavo. É, e contra-ataque perigosíssimo da equipe do Brasílios com o Kaique. O William tinha ficado, mas o Crepaldi acabou livrando a pele do zagueiro William. E o Kaique no lance acabou ficando caído no gramado. Vai receber atendimento médico do departamento médico da equipe do Brasílios. É, e o jogo vai começando a pegar fogo, né? É, o jogo vai começando a ficar lá e cá. O Brasílios, o Rio Branco impaciente, né? A torcida também já ficando um pouco impaciente com o Rio Branco. Até por não criar muitas oportunidades, né, Gustavo? Tem tido muita dificuldade para furar essa retranca da equipe do Brasílios. É, e o Brasílios no quesito contra-ataque chega com muito perigo. Chegou agora com o Kaique, né? Tentou a jogada, quase, quase conseguiu a sua finalização a gol. Mas o jogo é aberto, o jogo é gostoso. O jogo é muito bom aqui no estádio de Silvita, aqui na cidade de Americana. Esta que é a sétima participação do Brasílios na segundona. A quarta estadual, né? E o time nunca saiu dessa divisão. A melhor campanha foi em 2008, seu segundo ano profissional. O Brasílios foi eliminado na segunda fase anterior da fase de acesso, né? E ele estava no grupo 9. Neste grupo passaram Batatais e Red Bull Brasil, na época Red Bull na Bezinha. E Taboão da Serra, Mauaense, Ranchariense, fizeram companhia ao Brasílios no grupo dos eliminados. E veio o Rio Branco pelo lado direito com o Patrick. Ele domina, tem a aproximação ali do Thiago. Thiago domina também. Começa mais atrás com o Léo. Chega com o número 5, o Caio. Caio abre de novo. Com o Patrick. Vai tentando descer a equipe do Rio Branco. Cruzamento ruim, mas vai ficar ali com o William. William chega no Eliú. Eliú veio buscar aqui no campo de defesa. Abre bem pelo lado esquerdo. Bem também o Rômulo. Na cabeçada. Dá um bicão pra frente, um balão. E o juiz não, não saiu. E pode ser contra-ataque na equipe do Brasílios. Chega bem. O Talisca joga pra frente e cai no pé do Patrick. Patrick abre com o Thiago. O Rio Branco vai tentando tramar. Volta pro Patrick. Boa jogada. Pode ser um bom lance. Tenta cruzamento. Bate no Jorge. Vem o time do Brasílios. Vem com o Bruce. O Eliú chega. Bota pra lateral. Lateral pro Brasílios no campo de defesa. Gustavo. O Rio Branco ainda na tentativa. É. O Rio Branco começa a tentar pressionar a equipe do Brasílios. Porque ele tá perdendo o jogo. Precisa buscar o empate. E o Kaique só voltou agora. Parece que a coisa dele foi um pouco séria. Só voltou agora pro campo de jogo. O atacante Kaique do Brasílios. E vem com o Rômulo aqui pelo lado direito o Brasílios. Tentando o seu segundo gol. Um gol que seria da tranquilidade aqui no estádio da Silvita. Vem com o Samuel. Samuel pro Jorge. Jorge domina. Vai pro João Pedro. João Pedro volta pro Jorge. Ele acalma o jogo. Ninguém do Rio Branco pressiona. Abre com o Talisca. Talisca busca o Luiz Gabriel. Luiz Gabriel volta pro Rômulo. Rômulo pro Samuel. Samuel pro Jorge. Vai trocando passes. Trocando figurinha no campo de defesa. A equipe do Brasílios. João Pedro. Encontrou bem o Kaique. Encontrou bem o Kaique. E tem o Túlio passando. Crepaldi chega bem. E abre ali pro Caio. Caio vai pro Léo. Ele domina. Abre lá pelo lado direito com o Patrick. O Patrick hoje apoiando bastante. Ele domina. Tenta a tabela com o Thiago. Thiago volta atrás. Volta pro Léo. Faz o cruzamento na grande área. Tenta pro Rafael Cursino. Chega bem. Vai o Kizzi na grande área pro Davi. Muito forte. E deu escanteio. Parece que resvalou no João Pedro. É isso, Gustavo? Exatamente. Bola resvalando no João Pedro. Escanteio pro Rio Branco. Que tenta pressionar nesse fim de primeiro tempo, Gabriel. Tenta o Eliú agora pelo lado direito. Vai tentando a equipe do Rio Branco. Pressionando a equipe do Brasilis. Buscando o gol de empate. Ainda na primeira etapa. O Eliú se prepara. Faz o cruzamento. Chega o número 8, o Léo. Não consegue. Afasta bem a equipe do Brasilis. E o Caio tenta o domínio aqui. É lateral pro Rio Branco. O Gabriel não gostou. Lateral pro Tigre. Tenta o Caio. Busca ali o Eliú. Chega bem o Thiago. Mas já tava marcado impedimento pra equipe do Brasilis cobrar no campo de defesa, Gustavo. Impedimento bem observado pelo William Deodato. Porque a bola que era pra sobrar pro William. Acabou sobrando pro Thiago que estava muito próximo ali da linha do escanteio. Da linha de fundo, aliás. Então bem marcado o impedimento. Que será cobrado pelo Rander. Rander. Já faz a ligação direta. Tentando buscar o Túlio. Domina o Crepaldi. Vai tentar sair jogando pro Rio Branco. Abre lá pelo lado direito com o Patrick. Patrick avança. Patrick tenta. Já ultrapassa a intermediária. Mas volta pra trás de novo. Chega com o Léo. Vem com o Rafael Cursino. Bate a carteira o Jorge. Muito bem. Tenta a abertura ali pelo lado esquerdo com o Davi. E o árbitro deu falta pra equipe do Brasilis. Falta no começo da jogada. Falta no Jorge, né, Gustavo? É, e o Jorge que roubou a bola. Sofreu a falta. A arbitragem estava dando a vantagem pro Kaique. Só que ele não teve mais essa vantagem. Falta bem marcada pela arbitragem. Vem bola da área do Rio Branco. A gente falou que o número 11 do Brasilis, o Túlio, é muito bom. Esse Jorge também é muito bom jogador. E ainda foi premiado com o gol, Gabriel. Foi premiado com o gol. E parece que já subiu a placa dos acréscimos, né, Gustavo? Exatamente. Teremos três minutos de acréscimo. Lembrando que o quarto árbitro é o Renan Faria, Gabriel. O Brasilis aí, agora no campo de ataque, podendo anotar o segundo gol nesse finzinho de primeiro tempo. O Bruce na bola. Vamos até 48 aqui. Camilo Zarpelão autoriza. Bruce, arrisca. Bate, desvala na barreira do Rio Branco. É escanteio pro Brasilis aqui pelo lado direito. E veio o mesmo Bruce, né, Gustavo? É o homem das bolas paradas do Brasilis. É o dono da bola, né? É falta, escanteio. É com ele mesmo, né? Mas pega bem na bola, viu? É bom jogador também esse lateral esquerdo. O Bruce da equipe do Brasilis. E o Bruce preparado ali pra fazer o levantamento. Ó o Jorge, número 5, também ali na área. O touro do primeiro gol. Levantamento da grande área. Afasta a zaga do Rio Branco. E cai bem aqui com o Patrick. Tenta aqui pelo lado direito. Tem aberto. Chega com o Eliú. O árbitro para o jogo. Gustavo marca a falta. Deu amarelo pro Jorge. Mas o Rio Branco cobrou rápido. Tenta descer aqui. Vem pro Thiago. Boa bola do Eliú. Boa bola do Eliú. Vem pro Thiago pelo lado esquerdo. Domina. Para. Prende. Tenta passar. Falta nele. O juiz não deu. A torcida reclama uma falta no furigo. O Thiago fica deitado, Gustavo. É, primeiro que eu tive até, claro, impressão de falta, mas o juiz estava muito próximo da jogada, viu, Gabriel? Então, vamos ficar com a do juiz, então, que não marcou a falta. E o cartão foi pro Rômulo, número 2, no lance anterior, Gabriel. O lance não foi pro Jorge. Então, vem a equipe do Rio Branco, no campo de defesa, com o Caio. Caio abre pro Rafael Cursino. Rafael Cursino vem com o Davi. Tem a marcação, volta ali pro Crepaldi. Crepaldi pro Rafael Cursino. Rafael Cursino tenta a abertura aqui pelo lado esquerdo com o Thiago. Encontra. Ele domina. Volta um pouco mais atrás para o Léo. Léo para, preditenta ali pro Eliú. Não tem. Bate a carteira e vem o Brasileiro do contra-ataque com o Túlio. Caio se jogou na frente do Túlio. Falta pra equipe do Brasileiro, Gustavo. É, o Caio atropelou o Túlio ali, perto do quarto árbitro ali, né? Caberia ter um cartãozinho amarelo pro Caio, viu, Gabriel? E apita o árbitro. Fim do primeiro tempo no estádio da Silvita. O Rio Branco vai sendo derrotado no momento 1 a 0 para o Brasiles. Gol de Jorge. Daqui a pouco a gente volta pra mais detalhes. Aqui na TV Cibernotícias, em parceria com a FPF TV. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Têxtil Canatiba. O Dins do Momento. Diário. Cada dia a mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor Nets do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. Voltamos aqui pra TV SB Notícias. Pra FPF TV. Esse é o meu jogo. Ola já está rolando pro segundo tempo. Rio Branco e Brasiles. Por enquanto, o Brasiles vai vencendo por 1x0. Rio Branco já escapa ali com o Caio. Tenta a abertura buscando o Thiago. É lateral pra equipe do Rio Branco. Teve substituição no intervalo, é isso, Gustavo? Exatamente, né? Aquilo que a gente já falava no intervalo, né? O Rafael Pereira, acho que leu o meu pensamento. Ele tirou o Léo, camisa 8. E colocou o Lucas Duny, número 18. Léo foi embora. Lucas Duny está em campo com o Gabriel Pito. Então o Rio Branco já muda um pouco a sua configuração tática. Sai do 4-4-2, vai pro 4-3-3. Vai tentar pressionar a equipe do Brasiles. Boa bola do Eliú. Vai ali pro Leandro Guizzi. Dominou mal, mas vem com o Thiago. Ainda sobra pro Rio Branco. E o árbitro marca a falta do Rômulo. É falta pro Rio Branco. Campo de ataque, Gustavo. Falta do Rômulo. Ele deu um trança-pé no jogador do Rio Branco. Acabou caindo. Vem bola na área da equipe do Brasiles. E o Rio Branco já começa mais agudo nesse segundo tempo. Vem com o 10, que é o Rafael Cursino. Já que o Léo saiu, né? O Léo foi substituído pra entrada do Lucas Duny. O Léo que era o mais acionado pras bolas paradas do Rio Branco. Agora é o Rafael Cursino. Vai tentar fazer o levantamento pra grande área. Todo mundo na área do Brasiles. Cursino. Levantamento. Na mão do goleiro. Rander, Gustavo. É, o Rafael Cursino recuou a bola, né? Fácil, fácil pro goleiro Rander, quem já busca o contra-ataque. Já tenta encontrar o Túlio. Chega bem o... O Davi ali no campo de defesa. Ajudando a defesa. Vem com o Leandro Guizzi agora. Com o Rafael Cursino na intermediária. Ele domina. Abre pelo lado direito com o Patrick. Patrick domina. Observa. Tem o Eliú mais à frente. Volta pro Cursino. Cursino para. Vai pro Eliú. Eliú Cursino. Cursino pro Caio. O Rio Branco vai trocando passes na intermediária. Tentando buscar espaço na defesa da equipe do Brasiles. Rafael Cursino. Começa mais atrás com o William. William abre lá na esquerda com o Crepaldi. Crepaldi tenta descer. Não encontra espaço. Não encontra espaço. Chega bem ali pro Thiago. Thiago pro Eliú. Eliú domina. Tenta. Vai dominando a bola. Vai penteando. Joga pro Rafael Cursino. Cursino abre aqui pelo lado direito com o Patrick. Patrick domina. Tem a aproximação do Eliú. Eliú recebe. Chega bem. O Talisca. Talisca. Bota pra lateral. É lateral pra equipe do Rio Branco. Aqui com o Patrick. E o técnico do Brasiles, o Juarez Leite, ele já muda um pouco a formação. Ele tá no 4-1, 4-1. O Jorge, número 5, fica ali protegendo a defensiva e um dos atacantes faz a linha de 4 e fica só o número 9 caído aqui na linha de frente, Gabriel. Tenta vir o Rio Branco, o Rafael Cursino. Abertura ruim, mas o Thiago briga ali com o defensor, que é o João Pedro. O árbitro marca falta. Falta do Thiago, Gustavo Belofardi. Falta pro Brasiles cobrar no sistema defensivo. Falta de ataque na defensiva. Falta no Jorge, né? O Jorge que agora tá numa nova formação ali, protege os dois zagueiros. E fica mais defensiva ainda a equipe do Brasileiro. Isso faz a formação 4-1, 4-1. Só um atacante agora aqui na linha de frente. Já vem com o Rômulo pelo lado direito. Começa mais atrás com o Samuel. Samuel pro Rander. Rander domina. Tenta o lançamento, ligação direta, buscando o Túlio. Túlio com o Furigo. Recupera o Rio Branco. Vem com o Rafael Cursino. Rafael Cursino abre pelo lado direito com o Patrick. Volta pro Rafael Cursino no campo de defesa. Ele domina, observa. Não tem ninguém de opção. Tenta o passe mais à frente. Chega o Talisca. Vem o número 9, o Kaique. E comete falta. O Eliú é falta para o Brasileiro. Falta já cobrada e vem o Brasileiro. Vem aqui com o número 6, que é o Bruce. Põe o pé na bola. O William vai sair jogando o Rio Branco com o Caio. Tem a velocidade ali pelo lado esquerdo com o Thiago. Tem o Lucas Duny um pouco mais à frente. Bem o Thiago. Passou por um. Tentou passar por dois. Falta do Jorge. É isso, Gustavo? Falta do Jorge. Falta no Thiago. Vem bola na área da equipe do Brasileiro. Mais uma oportunidade da equipe do Rio Branco alçar essa bola na área do goleiro Rander, Gabriel. Pode ser uma boa chance para a equipe do Rio Branco. Vem o Tigre ali com o número 7, Eliú. Também tem o Rafael Cursiro, capitão do Rio Branco na bola. Autor de dois gols já no torneio. Mas é o Eliú quem vai. Tenta a batida. Bem o Rander caiu pelo lado direito. Espalma para escanteio, Gustavo. Bela cobrança de falta do Eliú. E melhor ainda o Rander, né? Que percebeu o chute direto a gol. Não foi um chute tão forte, mas é um lance difícil. Porque aquela bola que cai bem perto da linha da pequena área, né? Então acabou surpreendendo o Rander, que foi muito bem. E garantiu o escanteio para o Rio Branco. E veio o Rafael Cursiro. Faz o levantamento. Levantamento. Já busca ali o Eliú. Fica um bate-grame. Bate! Para fora! O William chegou ali na pequena área. Chegou bem a defesa. Com o Jorge e também com o João Pedro batendo a carteira, Gustavo. É, bate... Antes veio o Rio Branco. Vem com o Rafael Cursino. Já está autorizado. Faz o levantamento. Buscando o William. Afasta a zaga da equipe do Brasílis. E o árbitro marca falta. Falta para o Rio Branco. Tem mais uma chance. Mais uma bola será alçada na área. E no lance anterior, a zaga do Brasílis bateu a cabeça pela primeira vez, né? E a bola sobrou para o Eliú, que quase, quase empata a partida. Para a sorte do Brasílis, o Jorge estava dentro do gol e tirou essa bola em cima da linha, Gabriel. E o Eliú é quem vai para a bola ali. Está se preparando. E o Branco pressionando, iniciando o jogo em cima. Buscando o gol de empate para cima do Brasílis. Buscando o gol para quem sabe uma reação para uma virada. Eliú se prepara. Tem aqui mais pela direita o Davi. Correndo lentamente. Pode ser uma boa opção. Cobrar curtinho. Cobrar rasteiro. Abrindo aqui pelo lado direito. Autorizado o Eliú. Faz o levantamento. Busca o William. Faz o levantamento. Cabeceia. Vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Brasílis, Gustavo. É, e nesses primeiros minutos a gente vê um Rio Branco muito agudo tentando o ataque. Já é a terceira oportunidade em menos de 10 minutos. Mudança tática do Rafael Pereira. Por enquanto, surtindo efeito. Vamos ver se vai dar certo, se vai sair gol ou não, né, Gabriel? Com 5 minutos e meio, o Rio Branco mesmo atacando, tentando. Por enquanto, 1 a 0 para o Brasílis. Bola está lá na lateral direita com o Rômulo. Tenta mais à frente para o Túlio. Ele devolve, recupera, tenta a falta. O árbitro não dá nada, é lateral só para o Rio Branco. Vem com o Leandro Guizzi. Tenta o lançamento mais à frente buscando o Lucas Nune. Lucas Nune domina, domina mal. É só lateral para a equipe do Brasílis no campo de defesa. O Rio Branco, que também tem corrido atrás de um lateral direito, já que tem apenas o Patrick como opção, que está em campo. E dois atletas estão fazendo testes aí no Rio Branco, que é o Paulo Vitor, que estava no Americano de Campos, do Rio de Janeiro, e o Danilo, que estava no misto do Mato Grosso. Um dos dois devem ficar também para ajudar, para complementar este elenco do Rio Branco. E o Tigre, olha lá! A batida para a frente chega. Rander, afasta. Falhou a zaga do Rio Branco. O Túlio estava impedido. Não vale mais nada, Gustavo. Dois lances aí de falhas defensivas. Primeiro o recuo errado do nosso amigo número 11, o Túlio, para a defensiva do Brasílis. O Rander acabou salvando a pele dele. E no lançamento do Rander, o Túlio estava muito à frente. Impedimento bem marcado pela arbitragem neste jogo aqui, da quarta divisão do futebol paulista, Gabriel. E vem descendo o Luiz Gabriel. Bate a carteira dele e o Caio. Vem descendo agora para o Rio Branco. Passa por um, passa por dois. Chega o Jorge. Vai jogar lá no mato. E foi. Foi lá no mato, literalmente, para o Gandula, para ajudar o Gandula, que deve sofrer quando a bola vai lá naquele mato alto, nos arredores do estádio da Silvita, Gustavo. É, ganhou o Leitão, Jorge, viu? Ganhou o Leitão. Bola para o mato, que o jogo era de campeonato. Nitidamente a bola foi para o mato, né, Gabriel? Vem com o William. Vai para o Caio ali na intermediária. Ele domina. Volta para o William. Tem a aproximação do Rafael Cursino. Tenta inverter. Lá para o lado esquerdo, para o Leandro Guizzi. Ele consegue pegar. Volta para o Caio na intermediária. O Rio Branco vai trocando passes. Vai tentando. Faz o lançamento muito forte. Sai lá na lateral, quase na linha de fundo. Só para o Brasileiro esbater. Faltou sintonia do Caio com o Leandro Guizzi, né, Gabriel? Os dois não se entenderam nessa última jogada aí. Apenas o lateral para a equipe do Brasileiro, que com essa vitória vai assumindo a liderança do grupo. Vai assumindo a liderança. O Rio Branco ainda, agora, fica como vice-líder. E tem um outro resultado da rodada, que a gente já deu uma olhada aqui. O Jaguariúna tem ganhado do Nião Barbaresa. Está ganhando do Nião Barbaresa. Placar de 1x0. Gol de Itaúan. E ontem tivemos o empate de Itapirense. 15 de Jaú. 1x1, né, Gabriel? 3x3. 3x3? Um belo jogo. Muito bem. Vem com o Caio na intermediária. Abre com o William. Vai tentando descer o Rio Branco. Tem o Eliú ali como opção. Ele volta mais atrás com o Rafael Cursino. Rafael Cursino para o Crepaldi. Crepaldi observa. Tenta o Leandro Guizzi. O Romulo falhou. Chega bem. O João Pedro e afasta. Vai ficar com o Crepaldi. Abre pelo lado direito com o Caio. Caio tenta a cavadinha. Muito forte. Sai pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Brasileis, Gustavo. O Rio Branco segue pressionando aqui para o Brasileis, mas, por enquanto, nessas últimas lances aqui, o 10-20, sem perigo para o goleiro Ander, que vai bater o tiro de meta. Esses lançamentos não estão funcionando, né, Gustavo? Impressionante. O Rio Branco toda vez tentando essa ligação direta, essa cavadinha para dentro da área, mas não tem funcionado. E sempre aos pés do Caio, né? O Rafael Cursino precisa chamar mais o jogo, chamar mais a responsabilidade também. lateral para a equipe do Brasileis aqui no campo de defesa. Vem o Bruce. Chegando a 10 minutos de jogo aqui no estádio da Silvita. Brasileis vai ganhando, 1 a 0. Aí o Bruce tentando chegar no Luiz Gabriel. Chega bem o William. Bate a carteira, o Rafael Cursino. Fica com o Davi. Chega bem também a defensiva da equipe do... do Brasileis com o Furigo. Patrick perdeu o Eliú. Chega o número 9. Ótima bola do Kaique para o Túlio. Allan faz a defesa. E vem de novo com o número 7 com o Furigo. Tenta abertura para o Túlio. Allan mais uma vez, Gustavo. É, e o Allan opera um verdadeiro milagre aqui no Décio Vita. O Túlio quis encobrir o goleiro, né? Se ele tentasse o simples, podia ter marcado o segundo gol da equipe do Brasileis. Mas boa chegada da equipe do Brasileis. No contra-ataque, Gabriel. E perde uma grande oportunidade. Perde uma grande chance de fazer o 2x0, que seria o gol da tranquilidade. Vem o Rafael Cursino. Domina. Tenta buscar o espaço. O Rio Branco errando muitos passes nessa transição na intermediária. Ó o Caio. Tira um. Tira dois. Tira também o Kaique. Abre pelo lado direito com o Patrick. Tem a opção do Davi. Bate a carteira dele. O Talisca. Mas o árbitro marca a falta. É falta para o Rio Branco, Gustavo. Falta. E o Patrick avançou ali no meio da marcação. Acabou levando o Rapa do jogador do Brasileis. Mais uma bola na área da equipe do Brasileis. Em falta, em falta, o Rio Branco vai chegando para tentar buscar o empate, Gabriel. E tem o Eliú e o Rafael Cursino ali na bola. Tentando, quem sabe, um levantamento aí para embarcar o gol da equipe do Tigre. Vem com o Eliú. Eliú ali se prepara. Rafael Cursino já deixou a bola. Vai para a grande área o Rafael Cursino. Pode ser uma falta perigosa para a equipe do Rio Branco. Aqui pelo lado direito. Vem o Eliú. Cruzamento, levantamento muito forte. vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Brasileis, Gustavo. É, e esse tipo de falta o Rio Branco não está aproveitando, né, Gabriel? São várias faltas já que o Rio Branco teve chance de cruzar na área. E um dia muito infeliz, por enquanto, do Eliú e do Rafael Cursino que ainda não acertaram o pé na forma. Vai o Eliú mais à frente para o Lucas Dune. Pode ser uma boa chance. Rander fica com ela. Tentou o lançamento, tentou a cavadinha ali o Eliú buscando o Lucas Dune. Quase sai o gol do Rio Branco, Gustavo. Exatamente. É o Rio Branco pressionando a equipe do Brasileis aqui no estádio Décio Vita e Campeonato Brasileiro da Série A. Grêmio 0, Santos 1. O Santos ganhando fora de casa. Surpreendendo o Grêmio de Renato Gaúcho. Vem trabalhando no campo de defesa a equipe do Brasileis com o João Pedro agora. Ele domina. Tem a marcação ali do Lucas Dune. Ele volta para o goleiro Rander. Vai meter o bico. Falhou o Rander. Chega de novo. Quase que a bola sobra para o Lucas Dune. Ele não percebeu. Ele continua correndo. Ele não percebeu que ele conseguiu essa dividida. Conseguiu recuperar a bola. Vem com o Caio. Vai tentando o Rio Branco. Escapou bem o Caio. Chega para o Eliú. Tem espaço o Eliú. Faz o lançamento. Chega bem Talisca. Bota para escanteio, Gustavo. É, fortes emoções na defensiva do Brasileis. Primeiro com o Rander. Agora com o Talisca. Cortou essa bola. Deu na orelha da bola. Mandou para a linha de fundo. Mais um escanteio para o Rio Branco, Gabriel. Vem com o Rafael Cursino. Preparado ali para fazer o capitão do Tigre. Preparado para fazer o levantamento. Todo mundo quase na área da equipe do Brasileis. Faz o levantamento buscando o Crepaldi. Chega bem o Rander. Thiago domina mal. Também o Kaique falha. Chega no Patrick. O Patrick tenta fazer o levantamento. Já não tinha mais ninguém na grande área. Fica só com o goleiro Rander, Gustavo. É, cruzamento. O Patrick acabou não vendo para quem ele cruzou, né, Gabriel? Ele cruzou de cabeça baixa. Cruzou nas mãos do goleiro Rander. Que já seguiu a partida. E já soltou a bola para a defensiva do Brasileis. Vem com o Romulo pelo lado direito. Ele tem a opção ali do Furigo. Mas bateu a carteira o Rio Branco. É lateral para o Rio Branco. O árbitro está dando para o Rio Branco. Vem o Leandro Guizzi. Vai para o Eliú. Volta para o Leandro Guizzi. Tenta encarar ali a marcação. Chega Romulo. Bota para a lateral. Mais um lateral para o Tigre. Guizzi. Tenta com o Thiago. Começa aqui atrás com o Crepaldi. Crepaldi com o Caio. Torcida vem junto. Vai tentando apoiar e empurrar o Rio Branco. Em busca do empate. Vem com o Patrick pelo lado direito. Começa aqui atrás com o Crepaldi. Crepaldi para o Rafael Cursino. Capitão do Tigre. Abre pelo lado direito com o Caio. Caio domina. Não observa. Faz o lançamento lá pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Muito forte. Está difícil, hein, Gustavo. Muito forte. É só lateral para o Brasile. É a marcação forte do Brasile. Faz com que alguns jogadores do Rio Branco se equivoquem na hora de acertar o último passe, né? Dessa vez foi o Caio que acabou errando. Muitas dificuldades do Rio Branco para penetrar na defensiva do Brasile. E olha o Caio tirando bem aqui. Abre lá pelo lado direito. Busca o Davi. Domina mal o Davi, mas vai ficar com ela ainda. Mais atrás para o Patrick. Chega bem. O Kaique bota para a lateral. É lateral para a equipe do Rio Branco. O Kaique ajudando no campo defensivo. Patrick não tem opções. Chama ali a opção. Chega para o Lucas Nune. Passe errado. E o Kaique domina. Bateu no Patrick antes de sair. É só lateral para o Brasile. Brasile, cobrar no campo defensivo. Vem o Brasile. Chega bem o Caio. Bate a carteira. Bota para a lateral. Com muita raça o Caio. Na volância da equipe do Rio Branco. Tem ali. Não tem pressa o Bruce para cobrar. Vai tentando descer a equipe do Brasile. Bruce. Ela jogada bem trabalhada. Chega bem. Desvia o Crepaldi. Vai nas mãos do goleiro Alan. O Brasile, que é na cidade de Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Fundada em 16 de novembro de 1938. Fica localizada na região de Campinas. Mas na divisa com Minas Gerais. Até por isso, o CT do Brasile, que é o CT Oscar Resort. Oscar Bernard Resort. Fica em Monticião, que já é o estado de Minas Gerais. E é conhecida como a capital termal do Brasil. Vem o Davi. Tentando mais à frente com o Eliú. Tentando a tabela. Pelo lado direito. Vem o Davi. Recuperou. Ganhou na marcação. Voltou para o Eliú. Está com o gol aberto. Tenta bater. Chega Jorge. Volta Davi. Abre lá pelo lado esquerdo. Com o Thiago. Faz o levantamento. Tem o Eliú muito forte. Muito forte. O levantamento do Rio Branco. Vai pela linha de fundo. É só tiro de meta, Gustavo. É, o Davi teve a chance de finalizar com a perna esquerda, né? Mas acho que ele não tem perna esquerda. Ele preferiu tocar para o Thiago. Que não cruzou. E não chutou. Garantiu apenas o tiro de meta para a equipe do Brasile. O Rio Branco se atirando mais ao ataque, Gabriel. Tentando, né? O Rio Branco com muitas dificuldades hoje. Mas tentando aí o gol de empate com 17 minutos de jogo. Vem com o Caio. Caio vai para o Eliú. Volta para o Caio. Caio abre lá com o Rafael Cursino. Capitão do Tigre. Tenta a abertura lá pelo lado esquerdo das costas do Rômulo. Domina o Thiago. Thiago volta mais atrás para o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi para o Rafael Cursino. Burocrático o Rio Branco para tentar criar as oportunidades. Vem com o Caio. Faz o lançamento. Ligação direta buscando o Davi. Sai rander. Fica com ela. E o Brasileis vai segurando esse placar de 1 a 0. Lançamento do Bruce aqui buscando o Túlio. Muito forte. É só lateral para o Rio Branco. Leandro Guizzi vem com o Rafael Cursino. Cursino domina. Abre pelo lado direito com o Eliú. Ele domina. Para. Prende. Abre aqui pelo lado direito com o Patrick. Ele observa. Volta com o Eliú. Eliú segura. Vai para o Caio. Caio na intermediária. Tem a opção do Rafael Cursino, mas passou para o Crepaldi. Crepaldi agora para o Rafael Cursino. Volta para o Crepaldi. Vem descendo a equipe do Rio Branco. Rio Branco domina. Para. Prende. Tem ali a marcação. Crepaldi se arrisca. Volta agora. Para o William. O Branco tentando encontrar espaços. Se movimentando. Vem com o Patrick agora pelo lado direito. Tenta passar para. Um passou por dois. Vem o Patrick. Tem agora a marcação do Jorge. Abriu pelo lado esquerdo com o Rafael Cursino. Rafael Cursino. Lá na ponta com o Thiago. Thiago para. Prende. Tenta de novo. Tem o Leandro Guizzi. Ele domina. Tenta ganhar a marcação. Rafael Cursino recupera. Pega. Recolhe. Vai para o Caio. Caio mais no campo de defesa agora. Com o William. William. Vai para o Patrick. Patrick para o Crepaldi. Crepaldi. Domina. O Rio Branco tentando a pressão. Tentando o gol de empate. Mais à frente com o Thiago. Ganhou. Do Jorge. Observa. Não tem opção. Volta atrás para o Caio. Caio abre. Pelo lado esquerdo. Tenta o passe pelo lado esquerdo. Erra o passe. Mas já fica ainda com o Rio Branco. Vem com o Caio. Caio para. Prende. Volta aqui para o campo de defesa. Abre com o William. William para o Patrick. Patrick domina. Segura. Vai lá para o Davi. Davi para o Eliu. Ganhou bem o Eliu. Vai para o Lucas Nune. Ele domina. Para. Prende. Tenta na área. O árbitro. Fica observando. A torcida pede pênalti. E deu simulação do Lucas Nune, Gustavo. Lucas Nune até. Toma o cartão amarelo. É isso? É. E bem marcada a simulação. Porque inicialmente até engana a gente. Mas ele dobra a perna na jogada. Viu, Gabriel? O Jorge só fez a proteção mesmo. E o Arthur muito bem atento. Deu o cartão amarelo por simulação. Ao Lucas Nune. E aí vem substituição também no Rio Branco. Rafael Pereira tentando mais opções. Entra o número 16, o Braga. E vai embora o número 9, o Davi. Aplaudido pela torcida, o Davi. 16, Braga. Então em campo vai embora o número 9, o Davi. Faz a cobrança ao Rander. Vai tentando o Rio Branco. Caio. Fica no pé do Jorge. Jorge tenta a abertura ali com o Furigo. Furigo pro Rômulo. Rômulo para. Prende. Começa tudo de novo lá atrás. Com 20 minutos de jogo por enquanto. Brasília is 1. Rio Branco 0. Vem com o Jorge. Jorge com o Talisca. Talisca domina. Abre pelo lado esquerdo com o Bruce. Bem o Bruce. Bem o Bruce. Passou por 2. Tenta fazer fila. Chega Patrick. E o Willian também cabeceia. Recupera pro Rio Branco. Vem com o Caio na intermediária. Vai tentando descer o Rio Branco. Bem o Rafael Cursino. Tirou bem o defensor da equipe do Brasília. E o passe foi muito forte. Para o Thiago. É só lateral pro Brasília no campo de defesa. Vem com o Rômulo. Situação complicada. O Rio Branco com muita dificuldade pra furar essa retranca do Brasília. Bateu ali pro número 6 o Leandro Kizzi. É novo lateral pra equipe do Brasília. Arara de Águas de Lindóia. Que foi fundada em 2007. E vem o levantamento pra Gandiária. Patrick afasta. Eliú domina. Pode ser uma boa chance. Mal ali o Thiago. Mas o Jorge bate a carteira. E agora é o próprio Thiago é quem comete falta. Falta pro Brasília na intermediária. Tá difícil, hein, Gustavo. Difícil pro Rio Branco furar esse bloqueio da equipe do Brasília. É, e o Thiago agora foi um pouco estabanado na jogada em cima do Jorge, né. Acabou fazendo um trança-pé no volante do Brasília. Falta bem marcado pelo árbitro da partida que é o Camilo Zarpelão. Vem com o Thalisco, o Brasília aqui pelo lado esquerdo. Abre com o Bruce. Bruce e Thalisco. Tenta a tabela. Mais à frente pro Luiz Gabriel. Gabriel pro Bruce. Bruce e Thalisco. Vai trocando figurinhas a equipe do Brasília. E segurando a bola. Também tentando segurar o placar. Mete o bico. Tira o Samuel. Vai cair aqui com o Patrick que domina. Vem pro Caio. Perde a bola. Para o Furigo. Furigo tenta. O Jorge tenta o lançamento nos pés do Patrick. Vem o Patrick pelo lado direito. Abre com o Gabriel Braga. Braga domina. Vai tentando. Tem a passagem de novo. Volta pro Patrick. Patrick segura. Volta pro Braga. Braga. Belo passe de calcanhar. Patrick levantamento. Afasta Samuel. Escanteio pro Rio Branco. Gustavo. Que passe lindo de calcanhar do Braga. Bela jogada do Braga. Cruzamento do Patrick. Cortou bem a defensiva do Brasília. Vem bola na área da equipe visitante. Daqui a pouco tem a última troca do Rio Branco. Gabriel. E vem o Eliu. Agora pra equipe do Rio Branco. Tentando levantamento. Nessa cobrança de escanteio. Faz o levantamento. Bola na área. Não consegue. Passa por todo mundo. Volta aqui atrás. Muito longe. Abre aqui de novo pela direita com o Eliu. Tem a marcação do Jorge. Passou pelo Jorge. Cruzamento. Bola na área. Perdeu. Rafael Cursino perdeu. Uma grande chance, Gustavo. Bela jogada do Eliu. Limpou bem o Jorge na hora de tirar o 10. Sozinho, sozinho. O Rafael Cursino mandou por cima do goleiro Rander. Mas quase o primeiro gol do Rio Branco. O Tigre que vai fazer a sua última troca. Não. Deixou pra depois. E aí entra ali o número 15, né? O Gustavo. O Alê. Beio campista Alê. Mas o Rafael resolveu segurar um pouquinho a substituição. O Tony ali dá mais algumas instruções pro Alê. E o Caio tentou a inversão ali. Muito forte é só lateral pro Brasilis. Pro campo de ataque, Gustavo. É, o Rafael Pereira ia atirar o Eliu, que fez essa bela jogada. Acho que ele mudou de ideia de última hora. Mandou o quarto ar para segurar a substituição. Continua passando instruções para o número 15, Alê. Vem o Lucas Duny. Vai tentando descer a equipe do Rio Branco. Passou por um, passou por dois. Na verdade era o Thiago. Belo lançamento. Agora sim, Lucas Duny. Parou. Prendeu. Bateu. Bateu o roupa. Afasta a zaga da equipe do Brasilis. Bateu o roupa. O goleiro Rander. Recupera o Rio Branco. Vem com o Leandro, com o Rafael Cursino pelo lado esquerdo. Pro Gabriel Braga. Na trave. Cabeçada na trave. Quase o gol do Rio Branco. Quase, Gustavo. De novo. E é o Braga, né? O Braga que entrou bem na partida. Sozinho, sozinho. O Braga cabeceou no gol do goleiro Rander. E a bola explodiu na trave direita do goleiro da equipe do Brasilis. E a torcida vem junto. O Rio Branco tentando pelo menos o gol de empate aí. E quem sabe depois da virada. Fica caído o jogador ali do Brasilis. Parece que é o Furigo. É isso? Exatamente. E agora é uma revolta dos jogadores do Brasilis. Porque houve um choque de cabeça entre o Thiago e o Furigo. E o árbitro não parou a jogada não. Ele andou a seguir. O jogador está caído ainda. E vai sair de baixo. Se não fez o cruzamento, podia ter saído o gol nessa, né? O Braga ter feito o gol. E olha a confusão que seria para o árbitro Camilo Zarpelão se sai o gol, né? Porque o jogador estava caído num choque de cabeça, Gabriel. Quase que o Tigre marca 25 minutos de jogo. Por enquanto, o Rio Branco vai perdendo. 1x0 para o Brasilis. Mas pressiona. Vai tentando o gol de empate. Vem com o Thiago. Volta ali para o Leandro Guiz. Ele domina. Para. Prende. Tem a marcação ali da equipe do Brasilis. O Jorge só protege. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Brasilis no campo de defesa. E o Rafael Pereira desistiu da alteração, viu, Gabriel? Tanto é que os jogadores voltam para o aquecimento, como seria a última alteração. O Alê, por enquanto, não vai a jogo. Segue essa equipe que está em campo. É uma situação que está difícil para o Rio Branco. O árbitro até um pouco... O técnico um pouco confuso. Uma confusão aqui nas cadeiras cativas. Alguns dirigentes da equipe do Brasilis, aqui à esquerda nossa, nas cabines, torcendo para a equipe do Brasilis. E os torcedores do Rio Branco pegaram no pé ali. Talvez eles possam ser redirecionados para as arquibancadas visitantes. Chegou a segurança ali do Rio Branco. Já contém. Está tudo certo. Vem o Brasilis no campo de ataque pelo lado esquerdo com o Kaique. Ele domina a mão. É só lateral para o Rio Branco. E agora, substituição na equipe do Brasilis, Gustavo. E vem de tacada, né? Duas alterações. Número 7, o Furigo, que estava naquele lance caído, né? Vai embora. Vem o número 18, que é o Vitinho. Vitinho, número 18. Sai o Furigo e sai o número 10, que é o Luiz Gabriel. E entrou o número... Daqui a pouco a gente confirma a segunda alteração da equipe do Brasilis, Gabriel. Legal que o árbitro ele levantou... Número 16. É, que coisa, não. Rafael. Coloca sangue novo a equipe do Brasilis tentando buscar o segundo gol, que seria o gol da tranquilidade. Quem sabe também segurar esse placar, né? Segurar, que é muito bom para o Brasilis, que está assumindo a liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da segunda divisão, Gustavo. É, nesse ritmo, com esse sol forte aqui na cidade americana, correr o tempo todo, uma hora cansa, né, Gabriel? E alguns jogadores do Brasilis começaram a sentir a parte física, né? Começaram a ficar cansados, tanto é que o técnico Juarez Leite já fez duas alterações. E agora, parada técnica, vamos dar aquela paradinha, né? Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV. Esse é o meu jogo no Campeonato Paulista da segunda divisão. Gustavo, 28 minutos de jogo aqui no estádio Décio Vita, muita dificuldade por parte do Rio Branco para furar a retranca. Teve até boas chances agora, com o Gabriel Braga, com o Eliú, foram boas oportunidades, mas acabou desperdiçando elas. E o Rafael Cursino, que cabeceou, estava livre para cabecear na pequena área, faz com que o Rio Branco consegue o empate. É, algumas alterações do Rafael surtindo efeito, principalmente o Braga, que foi a segunda alteração, um jogador que entrou muito bem no jogo e criou as melhores oportunidades para a equipe do Rio Branco, Gabriel. Tem o pessoal aí acompanhando o nosso... Pode, vamos mandar, então um abraço aí para esse pessoal. É, a Camila Patrícia está aqui com a gente, parente do atacante Thiago, está aqui na nossa sintonia. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Francisco dos Santos está aqui com a gente também na nossa sintonia. Kleber Ferrari, o Júnior Zazeri e o Marcelo Polveri. A Dilson Booso também está aqui com a gente. O Santo Piacentini e o Antônio Gomes, Gabriel. Está certo, um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando o Campeonato Paulista na segunda divisão Rio Branco e Brasileis. E o Brasileis tenta descer, o Patrick fica com a bola. Um grande abraço também para Ivan Gotardo, historiador do Paulista de Jundiaí, também está na nossa audiência. Mandou uma mensagem aqui falando que está ouvindo e assistindo a TV SBN, a TV SB Notícias junto com a FPF TV. Maravilha, abraço a todos que estão aqui na nossa sintonia, né, Gabriel? Muito legal o povo aqui com a gente, interagindo aqui com a gente nessa transmissão. E vem o Rio Branco pelo lado esquerdo com o Thiago. Vai tentando descer o Rio Branco. Tem a opção do Lucas Duny. Faz o levantamento muito forte. É só linha de fundo, tiro de meta para o Brasileis cobrar, Gustavo. Mais um tiro de meta. É, e o Rio Branco segue pressionando o Brasileis. O Brasileis se sustentando aí, se esforçando para segurar esse placar magrinho aqui no estádio da SUV, tá, Gabriel? Com 30 minutos de jogo, o Brasileis está ganhando, 1x0. Vem a cobrança ali do Rander, o Caio tenta ficar com ela e não consegue. Recupera o Patrick, vem o Rio Branco, vem o Rio Branco. Vem para o Lucas Duny. Bate a carteira, tira ali, recupera o Braga. Pode ser o Rio Branco ainda com o Thiago. Mas o árbitro marca a falta, falta bem marcada, né, sobre o Rômulo, a falta ali no sistema defensivo da equipe do Brasileis. Falta bem marcada, o Thiago faz a carga no Rômulo, né, não deixa o jogador participar da jogada. Falta bem marcada e o Rander está em todas, né. Se o Rômulo bate as faltas ofensivas, o Rander bate todas as defensivas, Gabriel. E é sempre essa ligação direta, agora buscando o Túlio lá pelo lado direito, mas o Rio Branco já recuperou. Agora tem com o Rafael Cursino, Gabriel Braga aqui pelo lado direito. Faz o lançamento para o Duny. Dominou mal, tentou ganhar a marcação depois, mas não conseguiu. Vem descendo o Brasileis, agora pelo lado esquerdo com o Bruce. Bruce mais à frente com o Rafael que acabou de entrar. Rafael vai para o número 9, que é o Kaique. Kaique abre lá pelo lado direito com o Rômulo. Pegou e vem descendo, tem liberdade. Passou por um, passou por dois, aí entrando na grande área. A Alan fica com ela. Quase que o Brasileis foi enfileirando o Rômulo, Gustavo. E o Rômulo se marca o gol, pode entregar uma placa para ele, né, porque o jogado começou lá na lateral, foi limpando os defensores e quase, quase faz um golaço aqui no Décio Vita. E agora é falta pelo lado esquerdo, falta do Talisca sobre o Thiago, Gustavo. E amarelou para ele, segundo cartão amarelo da partida, Gabriel. Aliás, o terceiro cartão, dois para a equipe do Brasileis e um para a equipe do Rio Branco. Vem o Rio Branco ali pelo lado esquerdo. Você está acompanhando, por enquanto o Brasileis vai ganhando por 1x0 do Rio Branco, o Campeonato Paulista na segunda divisão. A narração de Gabriel Pitor, comentários e reportagens de Gustavo Belofardi. As imagens de Josué Silva, técnica de Rafael Costalonga. E a direção é do Paulo Delbuques, o timaço da Brasil de Paulo Delbuques. E o Rio Branco tem a falta lá pelo lado esquerdo. O Eliú está na bola, o Rafael Cursino parece que também está na bola, né. Pode ser uma boa chance, faz o levantamento, Cursino muito baixo, muito fraco. E pode ser contra-ataque com o Túlio. Túlio contra Thiago, Túlio contra Thiago, Thiago ganha bem. Recupera para o Rio Branco. Tenta a abertura lá pelo lado esquerdo, vem com o Rafael Cursino. Abre aqui pelo lado direito, buscando o Caio. Volantão, Caio de ponta direita. Ele domina, tem o Braga. Caio para, volta um pouco mais atrás, chega no Eliú. Tem a marcação do Jorge, Eliú. Tem um pouco mais próximo o Rafael Cursino. Tenta arriscar o Eliú, não consegue. A bola sobra com ele. Mas o árbitro marca mão. É mão para a equipe. Falta, né, para a equipe do Brasileis no campo de defesa. É, no bate-rebate a bola acabou ressolando no braço do Eliú. E acabou marcando a falta. E agora sim, vem troca no Rio Branco. É a última. O Ale vai voltar. Ele ia entrar aquele, há 10 minutos atrás. O Rafael Pereira desistiu. Mas acho que agora sim, o Ale vai para a partida. E também está caído lá pelo lado direito o Túlio, né. Sentindo cãibras. O goleiro Allan ali fazendo aquele, aquela massagem. Vai sair de maca. É, cãibra nas duas pernas. O Túlio correu muito também, né. O primeiro tempo que ele correu muito. E chega uma lá que não dá. Isso no massa na defesa do Rio Branco. Exatamente. E agora sim, o Eliú vai embora. E vem o número 15, o Ale. Ale em campo. É a última cartada do técnico Rafael Pereira. E o Branco agora já fez as três. Entrou o Lucas Duny no lugar do Léo. Entrou o Ale no lugar do Eliú. Boa agora. E o Braga já tinha entrado anteriormente no lugar do Davi, o número 9. Brasilis tem falta aqui no campo de defesa. João Pedro vai para a cobrança. Faz ligação direta. Vai buscando aqui o Vitinho. Chega bem o Patrick e bota para a lateral. Na verdade era o Kaique, número 9. Bruce. Segura a bola no campo de ataque. Já chega ali com o Kaique. Dois na marcação. Bate a carteira dele. Sai bem o Rafael Cursino. Pode ser um bom contra-ataque. Vem com o Caio. Caio abre lá pelo lado esquerdo. Para o Thiago. Nas costas de Rômulo. Vem Thiago. Vai fazer levantamento. Passou por todo mundo. Volta para o Braga. Um pouco mais atrás. Ele para. Tenta bater em cima da defensiva. Em cima do Bruce. Da equipe do Brasilis. E tenta descer de novo. Desarma a equipe do Brasilis. Bola vai voltar aqui no campo de defesa para o Guilherme. Vem com o Alan. Alan para o Crepaldi. Crepaldi lá pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Guizzi para. Prende mais à frente. Vai para o Thiago. Thiago já chega para o Lucas Dune. Lucas Dune domina. Volta para o Thiago. Thiago chega para o Alê. Alê abre lá pelo lado esquerdo de novo com o Leandro Guizzi. Thiago. Domina. Para. Prende. Chega bem Leandro Guizzi. Mais à frente. Fácil. Para ninguém. No vazio. Vai ficar com o goleiro Rander Gustavo. Daqui a pouquinho. Última troca na equipe do Brasilis. Vem o 17. O Lucas. Vamos ver quem que o técnico Juarez Leite vai substituir. Juarez que ainda não colocou nenhum volante na equipe do Brasilis. Não fechou a casinha. E vem descendo a equipe do Rio Branco. Vem com o Rafael Cursino. Caio. Abre lá pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Volta para o Caio. Caio domina. Para. Abre aqui para o William. O Rio Branco vai tentando descer. Rafael Cursino. Cursino mais à frente. Gabriel Braga. Tem a passagem do Patrick. Mas ele toca para o Alê. Vem o Alê. Acabou de entrar. Arriscou. Rander. Fica com ela. Bola perigosa. Se o goleiro bate roupa ali. Pode ser uma boa chance para o Rio Branco. É. O Alê fez um chute meio que mascado. Foi desviando nos defensores do Brasilis. E o Rander atento. Encaixou bem essa bola. Primeira jogada do Alê. E primeiro chute no gol. Né Gabriel? Primeiro chute no gol mesmo. Obrigando o Rander a fazer a defesa. Vem o Gabriel Braga. Na dividida. Perde ali. Vem com o Kaique. Agora a equipe do Brasilis. É falta do Rafael Cursinho. Não. Prendeu a bola. É falta para o Rio Branco. Fica aquele empurro empurro ali. O árbitro dá cartão amarelo para o 16. É o Rafael. Né Gustavo? Exatamente. Amarelando para o Rafael. Por retardar o jogo. E vai haver a última troca agora no Brasilis. Número 11. O Túlio. Que estava com o cãibra nas duas pernas. Vai embora. Vem o número 17. O Lucas. Lucas no lugar de Túlio. Bela partida do Túlio. Né Gustavo? Um dos melhores em campo hoje viu Gabriel? É o Túlio infernizou a zaga da equipe do Rio Branco. Vai saindo lentamente. Não tem pressa. O Brasilis vai ganhando por 1x0. Vai assumindo a ponta do grupo. 37 minutos do segundo tempo. O Rio Branco cobra curto. Com o Crepaldi ali para o Caio. Caio tem espaço. Tenta a passagem. O Kaique chega. Também afasta Rômulo. Dá o bicão para frente. Agora fica difícil. Pode ficar um lance complicado. O Alan afasta. Ai que emoção. Quase que o goleiro Alan fica pelo caminho. E vem o Alê. O Rio Branco não para não. Tenta vir para o campo de ataque. Chega bem. João Pedro bate a carteira. E Rômulo afasta para a lateral Gustavo. E mais um jogador do Brasilis caído agora no gramado. E o técnico Juarez Leite não tem mais nenhuma troca para fazer. E o goleiro Alan ali no lance do anterior. Que quanta emoção. Fortes emoções aqui no estádio Décio Vita. O Alan que não tem medo de sair do gol não. O Alan é meio louco. Vamos por assim. Ele já fez duas defesas muito importantes nessa saída do gol. Uma contra o Jaguariuna. Que poderia ser o gol de empate contra o Bruno. E uma hoje também. Que era uma bola que tentou a cavadinha. Mas às vezes também ele dá uma emoção para o torcedor do Rio Branco nessas saídas. Uma coisa certa. Medo de sair do gol ele não tem. Tanto é que ele veio aqui quase no meio campo. Para cortar o ataque da equipe do Brasílis. O jogador saindo de maca lá. O número 5. Não, não é o número 5 não. O número 9. O Kaique. Isso. O número 9 Kaique. Que é outro também. Correu pra caramba nessa partida aqui. Nessa manhã aqui na cidade americana. Os dois atacantes do Brasílis correram bastante. Muito comum. Sempre acionados nessa equipe do Brasílis. Vem com o Caio agora. Na intermediária. Está aberto lá pelo lado esquerdo o Leandro Guizzi. Tem espaço. Ele vai arriscar. Bateu. Vai pela linha de fundo. Sem perigo, Gustavo. Tiro de meta para o Brasílis. É, mas tem que chutar gol, né? Para buscar o empate. Tem que tentar o chute a gol. Agora foi com o Leandro Guizzi. Mas sem direção. Tiro de meta para o goleiro Rander, Gabriel. E vamos chegando a 40 minutos. 40 minutos de jogo. O Rio Branco. Correndo atrás pelo menos do empate agora. Aqui no estádio da Silvita. Vem com o Caio. Tenta o lançamento. Belo lançamento para o Thiago. Muito forte. Muito forte. É só tiro de meta para a equipe do Brasílis. Rio Branco, então, que não vai conseguindo igualar a sua marca, né? Sua maior marca de vitórias consecutivas. Que aconteceu em 1982. Sob o comando do lendário Afrânio Rio. Afrânio Rio, que sem dúvidas é o maior técnico da história do Rio Branco. Brasílis tenta aqui. O Alain vai proteger. Vai para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Rio Branco. O Rio Branco de 1982, que era comandado pelo Afrânio Rio, o maior técnico da história do Tigre. Técnico do acesso em 1990 à elite do futebol estadual, onde o Rio Branco permaneceu por 17 anos consecutivos. E com ele, sob o comando dele, o Rio Branco ganhou seis vezes consecutivas. Poderia igualar este recorde hoje. Mas o Tigre está sendo batido pelo Brasílis aí, pelo placar de 1 a 0. E não consegue alcançar esta marca importante, esta marca legal, esta marca positiva para a história do Rio Branco. E vem com o Alê. O Rio Branco tenta pelo menos um empate. Agora muito forte o lançamento do Alê. Sai em lateral. É lateral para o Brasílis no campo de defesa. E não tem pressa. Vai demorar uma eternidade para bater o lateral, a equipe do Brasílis. Independente do placar do jogo final, Gabriel, hoje o Rio Branco fez uma partida um pouco abaixo das suas expectativas. Jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, que veio em bom número aqui no Estrada de Suvita. É uma partida muito abaixo, principalmente dos meio-campistas. O Léo e o Rafael Cursino, hoje, muito abaixo do que apresentaram. O Eliú também abaixo, né? O Eliú, mas o Eliú ainda tentou um chute a gol, fez uma jogada aqui na ponta direita. Mas, assim, no contexto geral, é uma partida muito abaixo dos meio-campistas do Rio Branco, Gabriel. E vem, falta para o Rio Branco pelo lado esquerdo, o Rafael Cursino. Foi aí que saiu o gol do Brasílis. O Bruce cruzou para o Jorge Marcaro. É a mesma distância. Quem sabe o Tigre dá o troco. Vem, Rafael Cursino, para o lance. O árbitro autoriza. Cursino na bola. Faz o levantamento. Corre para ela o Crepaldi. Fica um bate-rebate, o William, o Alê. Sobra ali para o Caio e ele vai bater para fora do gol. Por cima, Gustavo. Uma boa tentativa do Caio. Boa tentativa do Caio, né? Chute um pouco torto do Caio, né? Mas, olha, tentativa e mais um jogador do Brasílis no gramado. E para a revolta de alguns jogadores do Rio Branco. Fica uma confusão ali. Parece que é o zagueiro Samuel, número 3. Não, é o número 4, então. Foi o João Pedro, que parece estar ali deitado. É, o Brasílis se segurando nessa reta final. Engolando o jogo, vamos por assim, deixando o tempo passar. Para segurar esse 1x0. Sair com a vitória que está dando a liderança da chave para o Brasílis. É, e o Brasílis está na dele, né? Com um placar favorável, vai retardar o jogo para garantir esses 3 pontos aqui na cidade americana. Reforçando que esses 3 pontos garantem a liderança para a equipe do Brasílis. Veio o Brasílis com o Rômulo pelo lado direito. Vai para o Leandro Guizzi. Ele domina. É isso, Gustavo? Subiu a placa dos acréscimos, certo? Exatamente. 6 minutos de acréscimo. Vamos até os 51 minutos, Gabriel. É, o Rio Branco tentando o empate. Buscando o empate. Vem com o Caio. Na intermediária abre para o Rafael Cursino. Cursino abre. Lá pelo lado esquerdo tenta o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi não, é o Thiago. O Thiago para, prende, volta atrás. Para o Rafael Cursino. Tem o Caio mais pela direita. O Patrick tenta a infiltração. Empateia a bola. Vai para o Caio. Caio pelo lado direito com o Braga. Braga segura. Para, prende. Difícil o ferrolho da equipe. De ultrapassar esse ferrolho da equipe do Brasílis. Vem o Braga. Mais atrás com o Caio. Trabalha a bola no Rio Branco. Vai com o Crepaldi. Tenta com a paciência o Rio Branco marcar o seu gol. Tiago pelo lado esquerdo agora com o Leandro Guizzi. Se apresenta o Tiago novamente. Abre ali pelo meio com o Caio. Caio para o Crepaldi. O Rio Branco toca. Toca. Torcida já fica impaciente. Faz o levantamento para a grande área. Afasta João Pedro. Chega também a equipe do Brasílis. Agora bota para a lateral. Vem com o Patrick. Rafael Cursino. Volta para o Patrick. Boa, boa tabela. Pode ser uma boa chance. Tenta ali a marcação. Tem dois em cima dele. Volta aqui atrás para o Rafael Cursino. Começa de novo. Torcida reclama. Começa aqui atrás com o Crepaldi. Abre pelo lado esquerdo. Vem com o Leandro Guizzi. Tem espaço. Faz o levantamento. Afasta a zaga da equipe do Brasílis. Volta com o Leandro Guizzi. Fica o Romulo no chão. Tiago. Tiago Proguizzi novamente. Faz a batida. Joga para a lateral. Chega o Romulo ali e também o zagueiro Samuel. Jogou para a lateral, Gustavo. É, o Brasílis agora se segura, evitando que o Branco penetre na sua defensiva, Gabriel. Vem com o Crepaldi. Crepaldi agora com o Lucas Dune. Quase que o Brasílis retoma ali e tem uma grande oportunidade. Vem com o Caio na intermediária. Tenta mais à frente, buscando o Rafael Cursino. Cursino para o Alê. Alê domina. Para a preta e chega o Jorge. Abre lá pelo lado esquerdo com o Tiago. Tiago tenta. Passa por um, passa por dois. Afasta, Samuel. E o Leandro Guizzi ali na briga. Chega bem o Crepaldi. Passou por um, passou por dois. Bateu. Muito alto. Vai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Brasílis, Gustavo. É, o Crepaldi tentou resolver tudo sozinho ali. Dimpou dois defensores, mas na hora do arremate. Deu na orelha da bola. Tiro de meta para o goleiro Rander. A gente falou que o Túlio e o Kaique correram para caramba. O Tiago não fica muito longe, não. Viu, Gabriel? Correu muito também. E percebe que está muito cansado nesse fim de partida. E o Rio Branco vai tentando descer com o Patrick. Patrick tenta o domínio. Tenta passar por um, por dois. Não consegue. Vem descendo a equipe do Brasílis. Aqui pelo lado esquerdo com o Lucas. Lucas mais à frente com o Bruce. Bruce agora para o Vitinho. Mas já estava marcado o impedimento. E já cobra rápido. Vai tentando descer o Rio Branco. Vem com o Caio. O técnico Juarez, leite da equipe do Brasílis. Leva a equipe para o campo de defesa. Vem, Rafael Cursino. Cursino pelo lado direito. O Patrick. O Patrick domina. Para, prende. Volta para o Caio na intermediária. Faz a ligação direta lá pelo lado esquerdo buscando o Tiago. Muito forte. Mas ele tenta. Ele busca. Consegue evitar a saída. Encaro o Rômulo. Tem a passagem agora do Leandro Guizzi. Bem, o Tiago tirou o Rômulo de novo. Mais atrás. Leandro. Cruzamento. Lucas Dune. Gol. Gol. Lucas Dune do Tigre. Quando eram jogados 49 minutos no segundo tempo. O levantamento. Que jogadaça do Tiago. No lado esquerdo. Insistiu. Conseguiu pegar a bola na linha de fundo. Na entrada na área. Passou para o Leandro Guizzi. Fez o cruzamento. Lucas Dune. Cabeceia livre para o fundo da meta do goleiro Rander. É gol do Rio Branco. O Tigre empata na reta final do jogo. Rio Branco. Um. Brasileis também um. Gustavo. É. E premia a equipe que buscou o gol durante todo o segundo tempo. Né, Gabriel. O Brasileis abdicou-se do ataque nesses últimos 30 minutos. Né. E premiou o Rio Branco. E também é um castigo para o Brasileis. Também não fez uma partida tão ruim assim. Né. Saia com a vitória. E agora. Defensivamente muito bem. Né. Defensivamente muito bem. Né. Mas. Acabou cansando. Né, Gabriel. Esse sol aí atrapalha os dois lados. Mas para quem só defende. Cansa mais ainda. Empate aqui na cidade de Americana. Foi muito bem. O árbitro dá mais um minuto de acréscimo. Então o Rio Branco ainda pode concatenar um ataque aí para quem sabe a virada. Vem com o Jorge. Jorge mais à frente vai tentando descer o Brasileis com o Rafael. Rafael abre lá pelo lado direito com o Romulo. Vai tentando descer o Brasileis. Agora toca no campo de defesa. Tenta administrar. Samuel aqui abre com o João Pedro. O técnico Rafael Pereira pede para a equipe sair do campo de defesa. Vem aqui pelo lado esquerdo com o Bruce. Bruce tenta encarar a marcação do Rafael Cursino. Mais atrás. Vai para o Talisca. Talisca para o Jorge. Jorge tenta de novo. Caiu. Bate a carteira. Mas sobra lá pelo lado direito com o Romulo de novo. Passa por um. Passa por dois. Vem o Romulo. Abre. Tenta de novo. Chega a Braga. Pega para o Rio Branco. Vem o Braga. Vem o Braga. Pode ser contra-ataque. Vem com o Ale. Ale tenta tirar. Falta nele. Falta do Rafael no campo de defesa aqui. E o Rio Branco tenta. Ale para o Cursino. Cursino vai tentar inverter. A torcida pede pressa. Vem com o Caio. Pelo lado esquerdo do Leandro Guizzi. Vem tentando descer o Rio Branco. Tiago. Tiago para o Leandro Guizzi. Rio Branco toca a bola. Vem com o Crepaldi. Crepaldi vem. Tenta insistir o Rio Branco. Vem com o Ale agora na intermediária. Vai para o Caio. Torcida impaciente aqui agora. Volta para o Ale. O árbitro já coloca o apito na boca. Mas o Rio Branco tem o último ataque. Vem com o Braga. Pode ser. Uma boa chance. Braga recupera. Faz o lançamento. E a pita. Camilo Moraes. Zarpelão. O Rio Branco busca o empate. Faltando três minutos para o apito final. Rio Branco um. Gol de Lucas Dune. Brasilista também um. Gustavo. É o empate heróico do Rio Branco aqui na cidade americana. Buscou o gol todo o segundo tempo. As trocas do técnico Rafael Pereira acabou dando certo. Tanto é que o gol do Rio Branco foi marcado pelo Lucas Dune. E destaque também para a assistência do Leandro Guizzi. O Leandro que estava um pouco sumidinho na partida. Mas no fim do jogo acabou dando uma bela assistência para o gol de empate do Rio Branco. O que fica de alento para o Rio Branco e para o Brasilis é que os dois têm uma boa equipe. Os dois com certeza vão brigar para classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista da quarta divisão. Não foi presa esse time do Brasilis. Ninguém esperava um Brasilis tão forte assim. Antes do início. Isso. Antes de iniciar o Campeonato Paulista na segunda divisão. Claro. Quando sai o grupo e você vê um grupo que tem 15 de Jaú, Independente de Limeira, União Barbarense, Itapirense, Rio Branco e Brasilis. O Brasilis é o mais desconhecido dos quatro. Os outros muito tradicionais aí. Que com certeza sempre montam equipes fortes para disputar os campeonatos. A torcida do Rio Branco aqui aplaude a sua equipe. Aplaude o time pelo empate heróico conquistado hoje aqui. Para a Rádio Brasil, TVSB Notícias, FPF TV, em parceria com a FPF TV, esse é o meu jogo. Você acompanhou o Campeonato Paulista da segunda divisão de 2019. Um grande abraço a todos e uma boa semana.